Fala galera, aqui é o Avot e no vídeo de hoje eu estou trazendo, pela primeira vez no canal, Pulp Man, que é as aventuras do boneco feito de corda. Mano, eu preciso passar por vários desafios com o meu bonequinho feito de corda e, velho, vocês não sabem o que acontece quando ele perde alguma parte do corpo. Então deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Bora lá, bora mitar, bora jogar com o meu bonequinho feito de corda. Foi lá, fase 2, pega um monte de corda, cresci, fica gigantesco, agora pega um monte de diamante, pega a bola ali, que isso? Olha isso, mano, peguei uma bicicleta, eu nem sabia disso, agora preciso desviar, desvia até eu conseguir pegar o máximo que eu consigo. Foi no 80, bateu, consegui 80 diamantes. Mano, e ganhei um veículo, ganhei um veículo feito de corda. Por enquanto eu não quero isso. Caraca, ganhei 115 diamantes. Seguinte, deixa eu vir no mercado, olha, eu consigo liberar várias coisas, hein? Caraca, tem um monte de coisa rara, um monte de coisa épica, só que eu preciso de muito diamante. Olha, tem chapéu, tem de tudo, cara. Bora juntar mais diamantes. Desbloqueei a moto, cara, caraca, hein? É, e vou colocar level 2 de velocidade e level 2 de estrelinhas. Foi lá. Ó, desvia, pega aqui, pega aqui, caraca, tá ficando gigantesco. Desviou, desviou, pegou aqui, pegou a chave. Acabou já. Agora vem aqui, vamos pegando os diamantes. Bati, igual um besta. Consegui os diamantes, tô quase liberando um novo boneco. Bora de novo. Agora saiu a moto. Pegou velocidade, acelerou, virou aqui, cuidado. Pega, pega, agora vou bater a cabeça. Ih, eu destruí. Caraca, eu tava super forte. Agora pega todos os diamantes e agora vamos até o final. Vamos desviando até onde dá. Não cheguei no 80, caraca. Beleza, eu tô quase liberando um novo personagem. Bora com a moto. E é a fase bônus? Vamos pegar tudo, então. Olha isso, velho. Olha só. Pega tudo, 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 tudo. Pegou aqui, pegou aqui, pegou aqui, pegou aqui. Chegou no baú de diamantes. Consegui 259 diamantes. E liberei um novo bonecão. Bora pegar ele. Liberei o boneco dourado de cordem. Que massa, hein, cara? Será que dá pra comprar alguma coisa? Algum chapéu? Danada, velho. É super caro. Que isso, mano? É super caro. Bora jogar. Foi lá. Desviou. Boa demais. Vamos correndo, cara. Pulou. Olha, usou a cordinha. Que legal, cara. Primeira vez que ele usa a corda, hein? Saltou. Agora passou por baixo. Passou aqui. Desviou aqui. Olha o capacete. Massa. Pega tudo isso daqui. Pega a chave. Bora rodando até o final. Não cheguei de novo. Beleza. Vamos pegar esse chapéu. Desbloqueei o super capacete. Madeirão. Pega aqui, pega aqui, pega aqui. Ganhei um monte de coisa, hein? Boa demais. Agora eu consigo comprar chapéu. Mas vou guardar mais pra comprar coisas mais massas. Olha que massa que tá. Meu carinha. Foi lá. Olha você bater. Mano, você bate, você se lasca. Olha isso. Isso que é quebra lenta? Ah, deixa o tempo mais devagar. E mesmo assim consegui bater. Pega aqui e pega a chave. E vamos só até o mais 30. Bora de novo. Agora vamos fazer uma gameplay perfeita, velho. Perfeita, perfeita. Pega um monte. Desviou. Pegou um monte. Desviou. Agora bati. Agora não tinha jeito. Agora não tinha jeito. Cara, consegui a bike. Consegui a bike. E agora vamos até o máximo. Vamos ver se dá pra chegar no máximo. Eu consegui? Consegui? Consegui nada, né, cara? Me lasquei. Vamos ver se consigo comprar alguma coisa. Eu tenho 1.015. Cara, vamos juntar 1.500 pra comprar o chapéu mais raro. Foi lá. E aí, quebrei as pernas. Acelerou, virou. Pulou. Vai, pega tudo. Cozinha a bike. Consegui a bike, então eu cheguei no máximo. Foi demais. Será que a gente chega no 80? Eu acho que vai, hein? Eu acho que vai, cara. Foi no final. Mano, eu não ia conseguir chegar no tesouro. Eu precisava de mais pontos pra chegar no tesouro. Mais uma partida e eu consigo os 1.500. Põe em dois. Que isso, velho? Disputa? Ele me segue? Ah, lá! Que isso? Eu tô tudo errado. Ah, e cheguei no final. Pelo menos isso. Novo recorde? Que que é isso? E liberei um novo personagem. Mas ele não tem nada de mais, então eu não quero ele. De novo, vamos lá. Que isso? Perdi a cabeça. Pega o imã. Peguei o imã. Que massa. Não desvia, mano. Que difícil, cara. E o final foi ruim, mas consegui uma bike. E bati no mais 20. Besta demais. E eu quero esse chapéu. Desbloqueei esse super chapéu raríssimo. E agora vamos jogar com ele na próxima partida. O que se eu desbloquear uma nova pele, cara? Vai precisar de 3 mil pra conseguir uma pele épica, velho. Deixa quieto. Vamos lá. Oh, escudo. Que legal. Gente, vamos fazer uma gameplay perfeita. Pegou. Foi, 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 foi. Desviou. Gameplay perfeita, hein? Consegui. Foi. Foi tudo. Caraca, o Diego queria chegar no final, né? Nunca consigo chegar no final. Nunca consigo chegar no final. Mano, vou aumentar as coisas aqui, né? Foi. Que isso? Foi isso, velho. Pulei pra pegar um monte de diamante? Foi lá. Eu achei o chapéuzão maneirão. Pulou. Perdi umas pernas, mas deu bom. Cuidado pra não cair. Pegou tudo aqui, pegou tudo aqui. Consegui a bike e foi. Mano, uma hora eu consigo o máximo. Uma hora eu consigo o máximo, cara. Não quero esse chapéu. Vamos jogar com esse daqui. E com a nossa rara. Não, esse daqui. Com a nossa rara. Essa daqui. Foi lá. Galera, não se esqueça. Deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Porque agora é a hora. Não, não. Quem é esse perda? Só porque fala que eu ia chegar no máximo. Caramba, cara. Que difícil. Nunca consigo no máximo mais. Olha isso. Não consigo mais chegar no máximo, cara. Bem difícil, hein, mano. Uma motinha. Foi lá. Vai pegar tudo. Que legal. Vai pegar tudo. Foi, foi. Vamos... Ó, final. Rapidão. E chega no final. E enche o bolso de diamantes. E liberei a nova skin. Bora pegar ela. Desbloqueei essa nova skin. Madeirona. Foi lá. Pega tudo. Eu nunca pensei em conseguir pegar tudo, velho. Quebrei as pernas. Aqui, passou aqui. Pega, 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 pega tudo. Pegou. Bora pegar tudo aqui. Que isso, cara? Que difícil. Que difícil. Mano, eu preciso terminar um... Uma partida conseguindo o máximo. Só o 80 deu. Aqui, aqui, aqui. Bom demais. Quase 3 mil pontos. De novo. Agora eu pego isso aqui. O escudão, velho. O escudo você vai quebrando tudo. Olha... Eu não consegui. Foi. Virou. Pegou o imã. Pega tudo. Tudo, tudo, tudo. Pega isso daqui. E vamos até o final. Consegui. Não quero esse negócio de fruta, não. Eu quero uma skin nova. Na verdade, o meu objetivo é chegar até o final. Eu não consigo. Deixa eu mudar aqui de skin. Eu gosto de ir com a épica. Essa daqui. Foi lá. Vamos lá, cara. Bati. Igual besta. Perdi tudo a cabeça, velho. Que isso? Foi demais. Agora eu vou chegar no final, velho. Vamos pegar tudo. Vamos chegar até o final. Agora eu vou jogar sério. Que isso? Quase que eu bati. Foi. Caraca. Eu bato sem querer, velho. Foi. Até o final. Não vai, né? Não passa, cara. Eu não consigo passar. Eu não... Ó, bônus. Foi lá. Olha lá. Tudo da hora eu bato a cabeça. Olha isso. Boa. Boa demais. Agora eu consegui 3 mil e vou comprar uma nova cor. Não quero essa cor. Eu quero vir aqui e comprar uma nova cor épica. Essa daqui, mano. Que massa, hein? Que massa, cara. E vamos colocar esse daqui. Agora sim, velho. Vamos mitar. Foi lá. Que isso, mano? Por que que eu bati? É só azar, cara. Será que vai até o final? Agora vai. Agora vai até o final. Acho que agora eu consigo, hein? Agora vai... Consegui! Consegui chegar até o final. Que sorte, mano. E liberei uma super skin rara. Quando cheguei até o final, hein? Essa skin que eu liberei, né? Vamos colocar aqui, ó. Vamos usar tudo agora pra dar o boost. Agora foi. Ó, pega aqui. Pega o imã. Mano, agora vai. Pega tudo. Mano, agora eu vou chegar gigantesco no final. Vou chegar no final gigantesco. Olha o meu tamanho. Agora é hora de recorde. É hora de recorde. Ah, não vai dar, mano. Cheguei! Cheguei no final também. Boa demais. Agora eu não quero mais hatch nenhum, cara. Não quero mais capacete nenhum. Porque a gente tá finalizando o vídeo. Eu vou jogar só mais uma partida. E com a rara que eu comprei. Essa daqui. E vou colocar... Essa daqui mesmo. Foi lá. Peguei tudo. Boa. Tô pegando tudo. Vamos tentar fazer uma gameplay perfeita, cara. Caraca, que difícil. Peguei tudo. Nossa, foi perfeita. A gameplay foi perfeita. Foi, 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 foi. Cheguei no final. Abri o baú. Novo recorde. Mano. Boa demais, galera. Seguinte. Vou ter que jogar mais essa. Olha que fase massa. Desse jeito eu não vou parar nunca, né? Olha isso, cara. Olha o trilho que eu fiz. Que massa. De lado. Pega aqui. Pega tudo. Recorde. De novo. O novo recorde. Caraca, mano. Vamos até o final. Liberei de novo. Pega aqui, pega aqui, pega aqui. Liberei. E ganhei outra skin maneirona. Mano, não consigo parar de jogar. Galera. Seguinte. Level bônus. Se você gostou desse vídeo maneirão. Deixa muito like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Vou pegar tudo. Deixa o like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Me siga no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo. Me manda mensagem lá que eu respondo todo mundo. Desce na descrição. E aproveita e baixa o joguinho maneirão no seu celular. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e... Tchau! 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 Tchau, tchau.